olá pessoal estou de volta aqui no meu pé de limão fazendo um novo vídeo é outro vídeo que eu fiz foi falando que ele não produz agora eu vou mostrar pra vocês depois da poda que eu fiz nele e os pesos que colocaram é já começou a aparecer com os botão vinho tem vários botão vinho agora de fora onde eu pudei na ponta está soltando já começou a aparecer os botão vinho aqui ó já dá pra ver que tem um limão vinho e outra flor então vamos ver se ela dessa vez agora vai segurar a sacada de vou abaixar aqui pra vocês verem melhor olha uma ponta aqui cheia de botão dessa vez tem bastante flor num lugar só creio que agora ele vai começar a sair bastante flor aqui pra vocês verem quantos brotos novos estão saindo vamos esperar o resultado agora da carga de flor bastante brotinho novo depois da poda que eu fiz porque ela estava doente aqui tem outra flor só que tem muita formiguinha não sei se dá pra vocês verem as formiguinhas nos brotos novos e nos botãozinhos de flor vou mostrar mais um botãozinho que eu vi aqui então é sinal que agora ele vai começar a reagir é que tá bom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto